Esse programa vai ter tanta coisa, um luxo só, mas sem ostentação, aquela coisa de explorar a beleza, sobretudo a beleza e o humor. Hoje em dia, a igreja, ela condena muito o sexo como veículo de prazer. O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Você vai entender que quando você casa, você dorme com teu marido, dormir entre aspas, dorme com teu marido uma hora por dia. E tem 23 outras horas. Essas 23 outras horas que são duras. E para que uma vida sexual seja vivida harmoniosamente por um casal, e isso faço questão de insistir, a coisa mais importante é o carinho e a ternura. No caso de um problema, por exemplo, isso pode acontecer, né? De uma impotência emocional do marido, né? Na noite de núpcias, digamos assim. Como é que você acha que deve reagir uma moça que supostamente não tem experiência nenhuma sexual? Um, ninguém deveria jamais entrar em pânico. Jamais voltar correndo para a casa da mamãe. Porque na verdade, o que está acontecendo ali naquele instante, é uma crise de ansiedade, de tensão, né? A ansiedade, aquela pressão pelo desempenho, é o que provoca uma falha na potência, né? No mecanismo de ereção. Então, na verdade, o que a gente faz? Deixa pra lá! A gente dá risada, brinca, né? Se namora, se curte, e depois, quando aquele nível de tensão tão grande for se diluindo, aí a coisa vem por si mesmo. Queria saber uma coisa, né? Do Éder Pessoa, não do Éder Vedete, o grande jogador de futebol. Você acha importante esse casal de velho e Grinaldo? É, eu acho bonito, né? A gente vê essas meninas maravilhosas aí. Então, acho que nada melhor do que casar de velho e Grinaldo. Eu acho que seria uma boa e, realmente, eu curto isso. É, Bich, diz uma coisa, por que você ri tão? Já me fizeram essa pergunta, e a única resposta que eu encontrei é que eu não tenho culpa de ser feliz. Eu não sei, eu sou feliz, sou uma pessoa feliz, e gente feliz ri. Mas eu não tenho culpa de ser assim, eu nasci assim. A minha vida toda foi sempre dedicada às mulheres. E aos homens também, claro. Isso não quer dizer que a semana que vem eu entro aqui cantando um homem, não é? Aliás, eu nem sei se tem música escrita pra homem, tem? Existe alguma coisa mais importante que mulher? Afinal, de onde nasce o homem? As expressões maliciosas de Clodovil você já conhece. Não sei quem vê essa magia, meu povo irradia e me deixa louco assim. Não sei quem vê essa magia, meu povo irradia e me deixa louco assim. Não sei quem vê essa magia, meu povo irradia e me deixa louco assim. O teu amor em um alto amado, o único que vem pra chorar, está tudo o teu amor, o meu alto mulher. Você quer dizer? Não sei quem vê essa magia, meu povo irradia e me deixa louco assim. Obrigado.